A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos à Academia de Sorda e Cross. Ei, espere! Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui com a Addison Tainman. Ela é a protagonista de Fallen, que já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Os fãs brasileiros, você teve contato com eles? Sim, eu tive contato com os fãs brasileiros quando eu fui cast. Isso é algo muito legal sobre as redes sociais. Então, eu realmente não poderia ser feliz de estar aqui para ver o filme para a primeira vez. Você teve contato com o livro antes de ler a escritura, certo? Não, não. Não, não. Eu não lia o livro até depois de ter sido dado o papel. Porque eu pensava que se eu li o livro antes de ter sido dado o papel, eu seria muito frio. Então, eu esperava até ter sido castido. Conte-me mais sobre o set. É realmente incrível. Budapestha é uma cidade muito bonita. Eu tenho muita grande arquitetura, que foi muito útil para contar uma história modernamente que também voltou para o tempo. Como envolvente Lauren foi durante a escritura? Ela era meio do começo, quando a gente estava gravando a parte da escritura da escritura. Foi muito, muito legal para ver a reação da escritura e também para ver todos nós caindo do nosso trailers e parado para ela. E ela disse que estava assistindo e poderia dizer, de uma distância, quem era quem era. Você tem que ser ruim, né? Tudo está ligado com Daniel. O que é? Eu não posso passar por isso. Há algo entre nós. Eu amo você. Eu amo você. Estou aqui com Lauren Cate, ela que é autora do livro Folly e também é produtora executiva do filme Lauren. Você pode dizer as diferenças entre as imagens que você teve do seu livro, escritando o livro e depois ver o set? Eu posso lembrar a diferença entre o set, e o set, e o set e o filme, são muito diferentes. Eu posso lembrar isso muito mais claramente do que eu posso lembrar do que os personagens porque, como eu estava escrevendo os personagens, eu realmente deixei muito espaço para os leitores para trazer eles e isso foi legal porque quando eu meti Addison, quando eu vi o Jeremias Audition Tape e o Harrison, eles fitem bem. Eu não fui para mim, não fui para mim. Todos foram totalmente feitos, eu estava muito feliz com o cast. E mesmo que o set e o set eram diferentes em minha mente e em a realidade em meu sentido, eu achei que era bem muito adequado e fez muito para estabilizar o mundo do mundo. É um bom set. Eu tenho toda a vida, as pessoas me dizem que eu estou louco. Vamos ver se eu estou certo. Vamos ver se eu estou certo. Não! Isso é possível. Nós fomos em amor por milhares de anos. Você não disse? Essa é a cura. Você caiu em amor e tudo isso leva é uma kiss e ela é morta. E a cura. E a cura. E a cura. E a cura. E a cura.